Tem que correr Tem que esticar Tem que dobrar Tem que encaixar Um, dois e três É sem parar Mais uma vez Verão chegando Quem não se endireitar Não tem lugar o sol Domingo é dia De um tititi a mais E de bumbum pra trás Verão chegando Quem não se endireitar Não tem lugar o sol Domingo é dia De um tititi a mais E de bumbum pra trás Vem, vem Brilhar Mais Ser Uma estrela Sobre o sol Estrela Mais Ser Mais Brilhante Do que o sol Se mostrar Mais Ser Deus no céu Na terra É eu Me cantar Mais Ser Tudo Tudo De ar Tem que correr Tem que suar Tem que malhar Vamos lá Musculação Respiração Arna o pulmão Vamos lá Tem que esticar Tem que dobrar Tem que encaixar Vamos lá Um, dois e três É sem parar Mais uma vez Verão chegando Quem não se endireitar Não tem lugar o sol Domingo é dia De um tititi a mais E de bumbum pra trás Verão chegando Quem não se endireitar Não tem lugar o sol Domingo é dia De um tititi a mais E de bumbum pra trás Vem Vem brilhar Mais Ser Uma estrela Sob o sol Estrela Mais Ser Mais Brilhante Do que o sol Se mostrar Mais Ser Deus Deus No seu Lá Terra Eu Encantar Mais Ser Tudo Puro De A Lá 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 Tem que malhar Musculação Respiração Tem que esticar Tem que encaixar Um, dois e três É sem parar Tem que correr Tem que suar Musculação Arno pulmão Tem que esticar Tem que dobrar Um, dois e três Mais uma vez Vamos lá, vamos lá Vamos nessa aí Não pode parar Todo mundo junto Tem que suar Um, dois, três 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 Um, dois, três